Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Presta bastante atenção nessa leitura, porque essa leitura desses dias é forte para os desobedientes. Filhos e filhas gerará, porém não te pertencerão, porque irão em cativeiro todo o teu arvoredo e o fruto do teu solo consumi-loão os gafanhotos. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará cada vez mais sobre ti, e tu cada vez mais descerás, ele emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele, ele será a cabeça e tu serás a cauda. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, por não haveres dado ouvido a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenou. Estarão sobre ti por sinal e por maravilhas, como também sobre a tua descendência para sempre. Por não haveres servido ao Senhor teu Deus com gosto e alegria de coração, por causa da abundância de tudo, sobrevirá aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, em fome e sede e em nudez e em falta de tudo, e ele porá sobre o teu pescoço um jugo de ferro até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti de longe, da extremidade da terra, uma nação que voa como águia, nação cuja língua não entenderás, nação de rosto feroz, que não respeitará ao velho, nem se compadecerá do moço. Ninguém terá respeito das pessoas que não servem a Deus. Alguém respeita o alcoólatra? Alguém respeita as pessoas que não obedecem a Deus? Porque quem não obedece a palavra de Deus, meu amigo, ele não tem uma vida regrada, ele não tem uma vida estruturada, não tem uma vida estabelecida na sociedade. Aí ele passa a ser uma pessoa desordenada, uma pessoa desorientada, e pessoas assim, elas não adquirem respeito. Aí, é como está escrito, o moço não terá respeito do velho. Quantas pessoas idosas que não têm respeito pelas outras pessoas? As outras pessoas não os respeitam, porque o jovem, quando olha para esse idoso, ele imagina, poxa vida, como que eu vou pegar de exemplo as atitudes desse Senhor? Como que eu tomarei para a minha vida o exemplo desta Senhora? Eu não vou respeitá-lo, porque é um beberrão, porque é um viciado, porque é um desorientado. Então, meu amigo, a pessoa que não tem os preceitos, os mandamentos de Deus, a pessoa que não tem a Bíblia Sagrada como regra de vida, ela é uma pessoa desorientada, ela é uma pessoa perturbada, ela não consegue ter um centro para firmar o seu caráter, para firmar a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, financeira, a sua vida sociável. Há muitas pessoas que elas não sabem quem procurar para conversar, não sabem se faz amigos nas redes sociais, ou se faz amizades palpáveis, físicas, amizades vistas, não sabem, são pessoas desorientadas, são pessoas boas, mas não têm orientação. Então, meu querido, passe a ler a Bíblia Sagrada. Leia, para que todas essas maldições que você ouviu aí, elas desapareçam da sua vida. Para que todas essas desgraças que você ouviu aí, elas sumam da sua vida. Mas para isso, você precisa ouvir e praticar a Bíblia Sagrada. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.